Estamos aqui em mais um jogo de terror E parece ser bem interessante O gráfico dele é bem legal Caramba, que barulho é esse? Caramba! Oh, mas nem comecei o jogo Ah, tem um... Sei lá o que é isso, um lagartão azul? Tá, já começamos bem o jogo, né? Tá, o seguinte Eu tenho que achar quatro chaves Pelo que parece Só que tem esse bicho por aí Eu não curti muito não o jogo Já de início Porque eu nem sobrevivi pra contar histórias Será que eu não tenho como me esconder? Seria interessante se eu pudesse me esconder, né, jogo? O bicho veio dali Então provavelmente ele tá lá Sei que não tinha outra porta pra cá Ó, parece que tem outro caminho Ah, não tem uma lanterna Ah, eu tenho uma lanterna Eu penso assim Nossa, que esconde... Ai, eu consigo me esconder Nossa, graças a Deus Tem um esconderijo, pelo menos, né? Eu quero ver eu achar quatro chaves, né? Com um bicho desse correndo Por aí Ai, tá barulho Eu já escutei um barulho aí Dá pra pegar a vassoura da vassourada? Será? Será que é a chave? Peguei uma das chaves, hein? Beleza, já começamos aí A jogar... Ó, o bicho vem, né? Parece que ele tá do meu lado Caramba, ele deve tá muito perto de mim Eu não tô vendo nada, né? Mas... E aqui tem uma água também E aí, será que... Será que ele sai daqui, não? Olha lá, ele apareceu Caramba, que susto Ai, não, ele abre as portas lá, ó Nossa, ele... Sei lá, ele deu um tapão, talvez, no armário lá Espero que ele não faça isso aqui Eu acho que eu vou ter que ir, gente Que medo Não sei pra onde ir Tem mais uma chave Peguei Nem aí pra esse bicho Sabe, o negócio aqui É você correr Tem um lugar pra se esconder ali também Ai, não, apagou a luz Caramba, a lanterna Nossa, a lanterna não é das boas, não Aquelas lanternas do I-99 Ó, a lanterninha apagou já Eu nesses desesperos aí da vida Peraí Peraí, eu não sei se eu andei bem na porta aqui direito Ah, gente, eu não sei não, hein Não sei não agora Ó Pra ver ele Caramba Tá, vamos esperar ele passar daqui Pronto, ele já foi Então vamos lá Talvez não tenha ido Ixi, medo Aluco, esse bicho aí dá medo Apesar que, né É o bicho assim Ele não é tão bem feito Mas esse áudio dele aí, ó Ai, não Se ele me viu Tá, foi no do lado ali Bem que ele podia ir pra aquela porta lá Se ele for pra lá Eu corro pro outro lado Ai, não Ai Que horror Ai, meus ouvidos Ó lá Foi pra lá Ele sabe que eu tô aqui Ai, bora Vai, vai Vai, Jana Vai Não foi uma boa ideia Morri Escapei Calma, calma Ai, minha lanterna 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 Lanterna, por favor Não me abandone Cara Que horror Esse bicho Esse barulho Tá muito alto Meu Deus Que barulhão Vai lá Ai, meu Deus Tá, tudo bem Aqui tem uma outra porta Tá, foi daqui que eu vim Desliga a lanterna Pra ela carregar Ah, gente É brincadeira Esse negócio Pra ver se eu vim pro mesmo canto Que eu quase morri Porcaria de lanterna Ai, porcaria de lanterna Ai, que medo Tomara que eu tenha conseguido escapar Acho que eu acho Se essas quatro chaves Eu posso ir embora daqui Deve ser uma porta Que tá fechada Com quatro chaves Tá me lembrando Pra ordir o massacre Esse aqui, né Que também é o mesmo esquema Né, das chaves Tem que achar três chaves Pra poder escapar, né Lá do bicho Da furadeira E aqui É o lagartão azul Tá, vamos pra cá Eu acho que é aqui Que eu não vim Aqui eu acho que é onde eu tava Ai, não olha, Juna Ai, tá até exime Ai, não Tô de medo, cara Que horror Se não vai pra cá Eu preciso me esconder em algum lugar Só que ele não pode me ver, né Gente Tem alguma coisa aqui Um rio Ah, uma piscina Ai, tem uns outros caminhos Pra cá Eu não enxergo nada Gente, eu não enxergo Gente Pegou Cara, esse bicho é muito feio Até você vai pensar assim Mas como que você tá se assustando com isso Mas é o É o som É o som do bicho O bicho Shhh Barulho Nossa, isso dá muito medo Cara, não é possível Eu vou mais uma vez Eu vou fazer Eu vou tentar mais uma vez Aqui Eu vou ser uma pessoa Que vai tentar zerar esse jogo Mas Prometo nada Deixa eu ver se o jogo aqui tá Tá complicado Porque essa lanterna Sem lanterna não dá Não tem como Como é que eu vou enxergar? Cara, aqui é um labirinto Já deu pra perceber Ó, pronto Acabou a lanterna Lasquei Não dá pra ficar sem lanterna Certeza que tem um aqui, ó Ó lá, ó Aquela luzinha lá Deve ser É um patinho Eu preciso que essa lanterna carregue Fazer o seguinte Vou me esconder aqui Até essa lanterna carregar E vou lá de novo Onde tem essa piscina Qualquer coisa Eu dou um mergulho lá E já pego essa chave Sucesso Pronto Vamos lá Mas eu tenho muita sorte, né? Caramba, o bicho Vem das paredes Vai, se esconde Buguei Nossa, eu buguei muito Aqui, eu não consigo sair daqui Ah, mas é muita sorte, né? Ah, o jogo Jogo bom, né? Jogo bom De qualidade Eu vou ter que reiniciar aqui Restart Vamos lá Aqui, ó Primeira chave Já tá aqui Aí sim Beleza Peguei Aqui não tá a segunda Não sei se correr Atrair Talvez sim Mas eu já achei a outra chave Então Ah, meu amigo Pega aí Fazer o seguinte Eu vou parar aqui Porque a minha lanterna Ela tá carregando, né? A lanterna é boa Né? Nunca compre uma dessas Porque ela carrega Ela tem que carregar Eu lembro que Eu vou sair aqui Porque eu lembro que eu tenho uma câmera Não sei se essa câmera O que que ela faz Mas essa câmera Ah, entendi Essa câmera aqui no escuro Será que funciona? Funciona nada Funciona Pensando eu Tendo esperança Que poderia ter uma ajuda Ai, não, 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 não Já anda Por favor Pega essa lanterna Cara, esses lagartos Então me lembram Nada a ver, né? O lagarto lá Do Donkey Kong Sabe? O jogo do Donkey Kong Tem uns lagartos É lagarto É jacaré, né? Aí eu confundi No lagarto Com jacaré É tudo da mesma família Também, né? Ai, meu amigo Ai, meu Deus O que que é isso? Tá Para, bicho Nem vem Nem vem O que é aqui? Ah, aqui talvez tenha, hein? Sai desse lugar Desse lugar aí Não é legal Aqui tem luz Pelo menos Ah, carrega logo Essa lanterna? Aqui é uma Aqui é uma Achei três, gente Vou me esconder aqui Porque eu tô com sorte Olha aí, ó Falta uma Uma chave Só me diga uma coisa Depois você pega as quatro chaves Você vai aonde? É só pegar assim E se salvou? Ou tem que achar a porta? Com certeza Você tem que achar uma porta Para onde você tem que ir É aí que tá o problema Eu não sei Eu não sei onde que tá Essa porta aí E a lanterna carregou Vou na esperança De achar Uma saída Não, eu vou ir caminhandinho Será que se eu me jogar aqui no rio Não se joga A Jana Pelo amor de Deus Ele tá vindo Porra que essa lanterna vai apagar E você vai ficar nessa escuridão E eu quero só ver E aí Aqui não tem nada Não tem nem esperança Nem nada A lanterna não começa Vai onde tem luz Deu problema? Vai onde tem luz Pera aí Tá carregando Pior que eu não tenho onde me esconder Ah, tem sim Mas vamos zerar esse jogo Ali não é tão difícil assim É só um jogo trabalhoso Um jogo de exploração De sobrevivência Já tem uma porta lá no final Eu vou correndo mesmo Eu vou lá naquela porta Isso, corre Que ele vem Ah, mas eu tô fazendo Ele tá se zerando já Eu já entendi Se eu não correr Ele não vem Eu já entendi Eu já entendi Qual é desse jogo Olha aqui Tem uma porta Será que não é essa porta aqui? Talvez seja Essa porta Que você escapa Eu não vou correr Só que a tristeza De não correr Que a lanterna vai acabar E você vai ficar no escuro Isso aqui não tá aí Embaixo dessas caixas aí Isso, faz barulho Chama ele Estão andando na parede Tem uma chave aqui Procaria de lanterna aí Eu vou te contar aí Justa essa lanterna Qualquer lanterna Seria uma lanterna boa Dá um isqueiro aí Sei lá Um fósforo E os itens mudam de lugar Esse é É muito bom Olha, tá aqui já Ah não Já tá aqui já De novo Cara, parece que eu tô Sapateando É isso O que é isso aqui Morri Ou talvez seja Essa porta aqui Que eu tenho que escapar O que é isso aqui É uma porta É isso Ah, deve ser dali Que ele vem Esquece Gente, a gente aérea Não tenho Nossa, eu joguei umas caixas ali Morri Eu não quero nem ver A última tentativa Se eu não conseguir Chega Chega Já deu pra mim Cara, o jogo parece ser fácil Mas ele não é fácil Não Lá não tem nada Nem vou lá Tem sempre que colocar Uma dificuldade, né Não tem uma lanterna Decente Aqui não tem nada O mapa não é grande Do joguinho Olha lá Pronto Já achei uma Nem vou usar a lanterna Já foi uma Só falta três O bicho está vindo daqui Nem aí Eu vou embora Isso Vai Faz barulho ainda Aqui é tipo uma recepção Pior que eu só peguei uma Tem outra aqui Volta, volta Ele está aí Volta Se for assim Mas com calma Mas também O cara vem com Um sapatinho Desapateado Aqui É pra ninguém, né Quem que não vai escutar Uma dessa Até eu escutava De longe Isso aí é luz Isso aí é luz, né Espera carregar isso aí Brincadeira Brincadeira, né Brincadeira, né Oh, eu estava quietinha ali Tem que ir ligando e desligando a lanterna Pra carregar aqui o negócio Porque senão Tá, eu vou pra esse lado Que eu nunca consigo vir pra esse lado aqui Eu nunca consigo Talvez é porque aqui tem a Tem uma chave Tá, eu sempre vou pra lá Não, não tem nada aí Tem uma grade, né É lá fora O que que vai lá pra fora? Olha lá, ó Já dá pra ver lá as árvores Tudo Gramadinho Ah, a porta da esperança Tá ali Quero ir embora Por que não tem uma chave aqui? Ah, não Não Não, não Segue reto, gente Lascou Não, aqui Aqui tem um caminho pra cá Eu não consigo ver Ali, ali eu vi Ah, aqui é a piscina Piscina Aqui é tipo uma escola Eu já dei algumas voltas aqui Nesse lugar E até agora nada Opa Ah, morri Ah, vai no escuro mesmo Ah, tem uma porta aqui Eu não tinha visto essa porta Como é que você vai enxergar? Eu vim andando Aí, ó Então pode ser que tenha nas caixas também Tá carregando essa lanterna? Essa câmera aqui Olha, eu vou falar pra você Que se ela Essa câmera aqui não tem nada a ver Isso aqui Não ajuda em nada isso Vamos ver se não tá aqui Vai que tá no meio das caixas Ah, eu posso tirar a caixa Ainda bem que aqui tem luz A gente tem luz Tem a esperança Não tem não Mentira Não tem esperança nenhuma na luz aqui Não acabe lanterna Por favor Eu preciso de você Se você é nesse jogo Não tem como vencer Faltar duas Eu já tô conhecendo o jogo Já sei como é que joga Já tô conhecendo os lugares E tudo mais Eu tô achando que tem uma aqui nesse canto Será? Uma escondida atrás de uma caixa dessa Já pensou? Não tem nada Olha ali É uma chave? Não é É uma mesa Acabou a lanterna Eu vou continuar andando Ali tem uma luz Tem umas mesas aqui Achou, né? Pegar quatro chaves Nunca foi tão difícil Ai, ai Então é isso, gente Eu não vou terminar agora aqui Porque Sei lá Eu não aguento mais O bicho correndo atrás de mim O jogo é difícil Mas é Quem sabe um outro dia De um Sei lá 2080 Mais ou menos Eu continuo esse jogo aí E termine ele Zerem É que é só pegar as quatro chaves E escapar Só isso, né? Então é isso Obrigada aí por ter assistido até agora Eu vou ficando por aqui Um beijo e abraço Até mais Tchau Um beijo e abraço